Olá pessoal tudo bem? Seja bem vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje pessoal é um projeto que provavelmente vocês ainda nunca viu. Muito simples e fácil aí e com certeza vocês vai querer tá fazendo esse projeto aí. Pra vocês mesmo, o povo tá ganhando aí uma renda extra. Então bora aí pra mais um projeto simples e fácil. Escuta o véio. E aproveitando aí, eu te convido, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal que eu sempre trago aí projetos muito simples e fácil aí pra vocês que tá iniciando aí na marcenaria. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.